E olha o livro de Maria Madalena que eu ganhei ontem, maravilhoso Minha prima me deu ontem, no último dia da lua cheia, da manifestação A gente celebrou na casa da minha prima, bruxa, ansia, linda, maravilhosa Que tá me amparando e me mentorando também em todo esse processo Ela me deu esse livro de Maria Madalena Agora que eu vou estudar e compreender cognitivamente Quem é Maria Madalena, o que ela viveu e a serviço do que ela está Eu já tô sentindo a criança, eu sou guiada por ela Eu tô manifestando essa consciência coletiva Mas agora que eu vou absorver o conteúdo conceitualmente e cognitivamente Vamos tocar e cantar um pouquinho então esse rezo de Maria Madalena Que tá tocando aqui pra nós o tempo todo A magia do poder do santo grau Jorra vir do universal Magda, lamantra, madalena Malena, madalena 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 Livre e santa profetiza Mãe Maria Magdalena que lhe guia Livre e santa profetiza Das ervas de curandeira Nas palavras de farqueira Nos umbretos das ervas de curandeira Nas palavras de farqueira Mãe Maria Magdalena 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 Mantra Madalena, Malena Madá Magdala Mantra Madalena, Malena Madá Magdala Mantra Madalena, Malena Madá Livre fui, sente a mãe que intui, desconstrói, livre flui, sente a mãe que intui, compreender o que trazer no ensinamento, o simples aprofundamento, compreender o que trazer no ensinamento, o simples aprofundamento, magdala mantra madalena, malena madal, das magias do poder do santo grau, jarra vida universal, magdala mantra madalena, malena madal, magdala mantra madalena, magdala mantra madalena, malena madal, magdala mantra madalena, malena madal, mãe maria madalena, que me guia, livre santa, profetiza, dos ungüentos das ervas de curandeira, palavras de parteira, dos ungüentos das ervas de curandeira, as palavras de parteira, magdala mantra madalena, malena madal, magdala mantra madalena, malena madal, magdala mantra madalena, mamma hiya, mamma hiya, mamma hiya, mamma hiya, mamma hiya, nammasca, salam aleikum, humruh fertility, explained a forma sureta da Uuuuuh!